Vocês jogavam lá, jogam lá, meninos. Alberto, pelo menos quando era criança, já jogou. Capitão Gancho também já foi criança um dia na vida, né? Mas já joguei. Já jogou. Deve melhorar que ele joga baralho no navio, né? Também, deve ter. Então vamos lá, para o ímpar, quem vem tirar? Alberto ou o capitão? Vai lá, capitão. Capitão, chega. Eita, viu? Vamos lá, simbora. Para o ímpar. Pá! Um, dois, três e já. Dois é pá, quem começa? Quem começa. Começa, então, simbora. Deixa eu vir para cá, para eu não atrapalhar vocês. Então vamos lá, vocês prestam atenção. Vai liberar para todo mundo e vocês memorizem. Tanto Alberto quanto capitão, todo mundo, viu? Preste atenção. Só vai virar um deles, então todo mundo se liga. E é a mesma carta, viu? Para todo mundo. Simbora. Vamos ver. São personagens infantis. Estão memorizando aí. Já pode virar. Simbora. Começa com o Peter. Valendo. Primeira tentativa. Primeira carta. Primeira carta. Um. Um. E 23. Quem está na primeira é o Ben 10. Será que o 23 está o Ben 10? Certo. Um ponto, né? Para os meninos. Acertou. Continua, tá, gente? Próxima carta. Acho que... 19 e 21. 19 e 21. Quem está atrás do 19 é a Barbie. E o 21, não. É o Max Steel. Passa a vez para Alberto Bacana e Capitão Gancho. Uma carta. 18. 18. Número 18. É Marcha e o Urso. 2. Eu acho que é o 2. 2. Será que a Marcha e o Urso estão 2? Certa resposta, um ponto para Alberto Bacana e Capitão Gancho, que continuam no jogo. Pode ir falando, já. Eu lembro para o meu nome. Mais uma carta. 3 e 13. 3. É o Bob Esponja. Será que o Bob Esponja e a turma dele vai estar no 13? Não. É o Tony. Não. Tony já errou. Passa a vez para Peter Pan e Wendy. Mais uma carta. Vou no 15. 15. E 5. Quem será que está no 15? É o Kung Fu Panda. Quem está no 5? Kung Fu Panda. Ponto para os meninos. Continuam no jogo. Mais um. Próxima carta, meninos. Deixa eu ver. 9. Carta número 9. Quem está por trás do número 9? E 22. Será que ela está na 22? Não. É o Mickey Mouse. Errou. Passa a vez para Alberto Bacana e Capitão Gancho. 12. Quem será que está por trás do 12? É o Bob Esponja. E a carta número 3. Será que eles acertaram? Mais um ponto para Alberto e Capitão Gancho. Seguem no jogo. Mais uma carta, meninos. Número? 6. Número 6. É o Titãs. 16. Próximo. 16. Será que a turminha está no 16? Será? Não. É o Mickey Mouse. Passa a vez para Peter Pan e Wendy. Agora ficou fácil, meninos. Uma carta. O 16. 16. E o 22. Será que o Mickey Mouse está no 22? Certa a resposta. Agora para o próximo. Vamos. Próximo. 20. 20. E 6. Já. A Barbie será que está no 6? Ah, 6. É o... Passa a vez para Alberto e Capitão Gancho. Deixa eu falar. 7. 7. Qual? 7. 7. A primeira carta. E a segunda? 11. 11. Vamos chutar. Será? Que a Ruby está no... É o... E agora passa a vez para Peter Pan e Wendy. 7 e 9. 7 e 9. Será? 7 é... 1. Certa a resposta. Ponto e continua no jogo. Pode pedir mais outra carta. E aí, Wendy? 4 e 6. 4 e 6. 4. Quem será que está por trás de 4? É a Polly. Não. É o... É o... Simbora para o próximo. Alberto e Capitão. Uma carta. Qualquer uma. Chuta. 14. 14. Quem será que está por trás de 14? Ah... Ficou fácil. Próxima carta. 6. 6. Acertaram e continuam no jogo. Mais uma carta. 24. 24. Os pinguins de Madagascar. Onde será que eles estão? Eu acho que eles estão no 17. No 17? Será? Vamos ver. Acertou. Foi um chutômetro sério. Essa minha tempo é boa. Simbora. Continuam no jogo, meninos. Mais uma carta. O 10. Número 10. Eu chamei o 10, mas acho que não. Max Hill. Já sai o Max Hill. Próxima carta. Tu lembra quando... Não. Não lembra? 13. 13. Será? Ah... Errou. Essa vez para Peter Pan e Wendy. É 21. 21. Quem será que está por trás do 21? E 10. E 10. É o Max Hill? Acertou. Certo, né? Acertou. Próxima. Vamos no 11. 11. E... É o 8? Acho que é o 24. É o 8? Será que eles estão no 8? Não, é a Poli. Errou o próximo, meninos. Pode virar o Tom. Pode dizer... Pode voltar, né? Pode voltar o 11. Simbora, meninos. 11 e 4. 11 e 4. Será que eles acertaram? Vamos ver. 11 e o Tom 1? E o 4? É a Poli. Passaram. Eles entregaram o jogo para Peter Pan e Wendy. Simbora, meninos. 4 e 8. 4 e 8. E 8. O 4 e o 8. O 4. Você aí de casa já sabe quem está por trás do 4? Quem será que está por trás do 4? Certa resposta, eles acertaram. Simbora, agora ficou moleza, facinho. 19. 19. Quem está atrás do 19? É a Barbie. 20. 20. Será? Certo. E agora, né? 11 e 13. A gente ajudou. A Pró, a gente está ali contabilizando, né? Quem é que ganhou. Mas olha, o nosso sorteio, o resultado do nosso sorteio vai estar lá no Instagram. Então, vai lá, vai lá nos nossos stories que vai estar tudinho lá para você. E no feed também. E agora, gente, queria muito agradecer a vocês. Nosso tempo está corridíssimo. Muito obrigada. Obrigada. 1. 1. O que é isso?